E aí, galera! Beleza? Demônio do Nerd, volta e na área já iniciando o episódio de 58 de Assassin's Creed. O que é isso? Pessoal, estamos de fato, é, firme e forte, já estamos treinando mais um episódio do canal do Demônio do Nerd. É o seguinte, galera, estamos fazendo a terceira parte aí, tá? As boas-vindas, assim, de Atenas, tá? O último episódio, pessoal, a gente foi em busca do Pericles, que é um líder ateniense, em busca de informações, né? Que ele tem informações do paradeiro da mãe de Alex, que o que a gente quer é achar a mãe do Alex, tá? Ele, em troca, pediu pra gente fazer algumas coisas pra ele, umas missõezinhas, básico, né? São três missões. A primeira a gente fez no episódio 56, a segunda a gente fez no episódio 57, e a terceira vai fazer agora um encontro tóxico, tá? Nem o recomendado 20, Pericles mencionou um colega chamado Matthews, tinha faltado a reunião para encontrar no simpósio. Alex precisava encontrar, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos encontrar o cara e vamos resolver a parada dele, tá, pessoal? Muito mais, antes de mais nada, eu já peço, descarrega aquele like, que muito bom, Tô, 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 Tô... Se inscreva no nosso canal, por favor, e, claro, ativa aqui embaixo com o sininho, e, por favor, galera, ativa o sininho, ó. Segue junto com a gente aí, detonando. Valeu, partiu, então, vamos embora? Ação! Partiu, hein? Vamos lá, mano A gente tem que fazer essas missões Essas três missões Pra conseguir informações aí Do padre e da mãe de Alex, tá? Eu acho que ela tá morta Mano, é muito longe Mas vamos assim mesmo Márcio e capitão O lugar deve ser bem vigiado Olha aí, tá paciante Aqui eu não tenho interessado em matar ninguém Eu quero chegar no objetivo Nossa, aqui eu não tô longe Vamos de cavalo é melhor Quer dizer, tá um longe perto, né? Vamos Eu acredito que ele seja um local restrito A gente vai chamar nada Salvar o jogo Sempre eu faço isso no início do vídeo, né? Sempre salvo o jogo Pra evitar confusões tipo isso, né? Tipo, morrer e começar do zero Aí tá muito lascado Vamos lá, galera Eu e meu cafezinho Da noite Acho que não é restrito, não Tá Tá Tem que lutar com cobras, é isso? De fresta Bate essas cobras Antes que seja tarde De onde vieram tantas cobras? As cobras? Caralho, mano Ah, mano Acho que eu morri, mano Beleza, eu encontro o tóxico Tá tranquilo Você igual não tá tranquilo Não acho que te devorariam Mas certamente elas teriam me matado Então, obrigado É sempre bom ajudar alguém necessitado Seria bom se mais gente fosse assim Em especial agora Pericles me enviou Está preocupado com você É a rotina sua ficar amarrado e cercado de cobras? Como você faz piada disso? Bandidos invadiram minha casa Me arrastaram Me amarraram E me cercaram dessas criaturas horrendas Tem que dar um jeito Nas cobras? Nos bandidos Não, nos bandidos Por que alguém faria isso? Políticos são alvos fáceis nesses tempos difíceis Quem me amarrou Disse que eu era uma cobra Que deveria ser morto pela mesma raça Você reconheceu quem foi que fez isso? Pericles me pediu para ir até o distrito de pesca Para falar com os pobres e doentes Para levar esperança Por isso reconheci as vozes deles Ah, foi? Eles jogaram comida podre E me ofenderam aos gritos Os bandidos cobriam os rostos Mas as vozes e o fedor de peixe Eram inconfundíveis Onde eu devo procurar? Não consegui ver os rostos deles Mas reconheci as vozes De um dos distritos que visitei Eles participam dos comícios de Cléon Moram na parte inundada da cidade Perto da muralha Eu vou achá-los, metiocos Fique tranquilo As tensões estão elevadas agora Nesse ritmo Nós vamos nos destruir dentro da cidade Antes que os espartanos adentrem os muros Interessante Vai até a casa dos agressores Beleza, vamos lá Deixa eu ver o que tem aqui de bom Para saquear Sempre bom Onde você estiver, mano Dá uma olhada no cenário Porque isso é importante Vamos lá Estou com um Um bom pedaço de Não tem nada Vamos lá Vamos pegar os caras Chamar o cavalo Vamos Beleza, vamos lá Vamos salvar de novo Como de praxe Sempre salvo Antes de a gente começar A ação, né? Duvido que Péricles fale com orgulho Dessa parte de Atenas Deve haver alguma pista aqui Em algum lugar Porra, mas como? Mas como? Obras Como aquelas que deveriam ter matado meteoros Com certeza Com certeza Tá Tá Picadas de cobra E alguém ocultou um corpo Mas algo me diz que essa morte foi um acidente Parece que os bandidos que atacaram Metiocos Não foram os responsáveis pelo plano Beleza Essa deve ser a casa Beleza, quem é que foi então? A gente vai descobrindo as coisas Vai ficando embaixo do fundo De quem? Por que diabos está xeretando a minha casa? Vocês atacaram Metiocos Eu encontrei as cobras A carta do seu amigo E um corpo Tudo aqui Pobre Atkis A gente sabia dos riscos Mudança Não acontece sem derramar um pouco de sangue Por que matar Metiocos com cobras? A gente está preso na nossa cidade Por culpa de Pericles e seus amiguinhos O vendedor de cobras falou Que era hora de dar o recado Hora de sofrerem Não se faz justiça com as próprias mãos Agora preciso ver o que faço com vocês Cleon diz que é hora de a gente pegar a cidade de volta da elite Hora de lutar Faz o que quiser com a gente Outros vão seguir os nossos passos Sei que alguém deu essas cobras pra vocês Usou vocês pro trabalho sujo Quero saber quem? É um verdadeiro herói de Atenas Gente do Pericles não vai ter chance Me diga o que quero saber Ou você vai morrer agora Sua causa vai ser esquecida E vocês também Tá bem, tá bem Ele se aloja do lado de fora dos muros E vende as cobras dele lá Ainda é possível fazer a diferença Mas nós temos que cooperar Talvez tenha razão Você não precisava ter piedade de nós Mas onde começamos? Comecem aqui Esse distrito é a casa de vocês Ignorem os políticos E se concentrem no que vocês podem mudar Obrigado Vamos tentar Preciso livrar Atenas do vendedor de cobras Beleza Tá, já que tá o vendedor de cobras Ainda fica do lado oposto dos muros, né? Vamos lá Hora de cavalgar Vem cavalinho, vamos lá Com certeza Lá do oposto dos muros ali, ó Tá Vai se retirar a picada do meu veneno Vamos lá Vem atual Vem calculo land curiosity E aí Vem U Vem Vem Você não pode me deter. Ele pode me deter? Ae! Nossa! A casa dele tá pegando fogo, mano. Nossa! A casa dele até pegou fogo, mano, agora. Deixa eu já salvar, mano. Acho que desica. E vamos atimar nada aqui. Vamos lá? Vamos fazer o quê? Vamos vasculhar tudo aqui o cenário, mano. Vai mais uma cova ali, mano. Nossa, as coisas pegam fogo, mas, tipo, nada se desestõe, né, mano? Tem mais outra cova ali. Nossa, tem mais uma aqui, mano. Outra ali. Por que que pariu? Vamos embora, deixa aí. Vamos lá. Cor do macio. Mas olha, me interessa, mano. Cor do macio. Desculpa. Uh... Agora... Cara, você tá muito bem. Escrita. Vamos ver onde é que tem mais cobras. Acho que todas morreram. Beleza, vamos lá. Peguei todas as cobras. Vamos em frente. Beleza, partiu. Vamos em frente. Meu Deus, a mala é restrita, mano. Meu Deus. Meu, não estou nem interessado, mano. Mata vocês não, mano. Ah, rapaz. Beleza. Eu estou achando que é uma armadilha, hein. Está muito fácil isso. Não passa aqui não, não passa aqui não. Mas com esses monstros soltos por aí, ninguém está seguro. Quem te amarrou eram pescadores, manipulados por um vendedor de cobras ligado a inimigos de Atenas. O que você fez com eles? Eu mostrei a eles como estavam errados e os deixei ir embora. Eles não vão mais incomodar você. Que bom que não derramou sangue. Mas como sabe que não vão voltar? Deixei bem claro que fazer qualquer estupidez me deixaria bravo. Bom, então deve ter sido um momento terrível para eles. Obrigado por sua ajuda, Místius. Eu vou contar o que fez para Péricles. Estudo o que Péricles quer ver. Hora de voltar até ele. Beleza. Pessoal, é o seguinte. Vou ficando por aqui, tá? Daqui a pouco estamos de volta iniciando essa missão tão importante do jogo. Simpósio de Péricles, tá pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui. Daqui a pouco estamos iniciando essa missão. Então não perde aí. Segue a gente. E ainda estão junto com a gente. Valeu. Um abraço forte também, Eduardo. Tchau. 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 Tchau.